A ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmem Lúcia, comenta a decisão que adiou o documentário sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos agora até o fim das eleições. Repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações de Brasília. Bruno. Oi, Tiago, vamos lá então entender o que foi essa fala da ministra Carmem Lúcia em relação a essa decisão lá no TSE sobre suspender um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição. A gente relembra que esse documentário seria lançado ainda na verdade e aí, durante o julgamento ontem, que acabou mantendo essa decisão do relator, a ministra Carmem Lúcia voltou a falar que esse tipo de decisão, às vezes ela serve como um remédio ou como um veneno também. A ministra Carmem Lúcia reforçou em sua fala que ela é contra qualquer tipo de censura, mas que ela concordou com essa decisão do relator. Essa fala da ministra Carmem Lúcia no TSE repercutiu rapidamente, Tiago, porque diante de várias decisões que acabam chegando, que vêm lá da Justiça Eleitoral, de vários relatores do ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmem Lúcia indo na contramão sobre essa censura, mas acabou colocando seu voto junto com o relator. Nossa equipe de reportagem já separou essa fala, que foi muito forte, e chamou a atenção da ministra Carmem Lúcia. Vamos ouvir o que ela disse na noite de ontem. Medidas como essas, mesmo em face de eliminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico, e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima, e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão, no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Esse assunto continua repercutindo. A gente relembra que, na última terça-feira, dia 18, o ministro lá do TSE acabou mandando suspender a monetização de pelo menos quatro canais de direita, e que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre essas decisões está também a censura que foi imposta à Jovem Pan News na última segunda-feira. A gente continua acompanhando essa repercussão aqui na capital federal. Viu, Tiago?